ou algumas pequenas mudanças. Então, isso exige de nós buscarmos recursos destorçamentários para nós conseguirmos manter alguns projetos da instituição e fazer as melhorias que a instituição precisa, principalmente as reformas e as obras de estruturação de estruturantes do IFMT. Neste caso, nós estamos buscando apoio da bancada parlamentar, que nós temos recebido muito todos os anos. Nos últimos anos, a bancada tem apoiado muito a nossa instituição. Apoio de projetos junto aos ministérios, junto ao governo do estado de Mato Grosso, junto às prefeituras. Esses projetos e essas ações e esse apoio da bancada parlamentar é o que tem garantido o IFMT nos últimos anos, possibilitado os investimentos, como em obras, como em equipamentos, laboratórios, na ampliação do atendimento às comunidades indígenas, quilombolas, da agricultura familiar. Então, na verdade, o orçamento, ele é da LOA, que vem do Ministério da Educação, ele é bem limitado e aí nós, enquanto gestores, temos que buscar outras alternativas para manter a instituição. Então,